Sediada na cidade de Sorocaba, a TV Regional é pioneira na implantação de 24 horas de programação local com transmissão inteiramente digital através da operadora NET. Transmitida para mais de 10 cidades da região, a TVR atinge quase 1 milhão de telespectadores, além de transmitir o seu conteúdo em tempo real através do tveregional.tv.br. Formada exclusivamente por profissionais especializados em telecomunicação e apresentadores gabaritados, a emissora se destaca entre os principais veículos da região pela diversidade da sua programação, composta por colunismo social. E hoje a festa é aqui do... Talk Show. Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos. Variedades. Bem-vindos a Xangai, a China com cara de ocidente. Eu sou Guilherme Dias e o programa Torpedo está no ar. Esportes. Pet Down para o Vibe! Culinária, notícias, campanhas de responsabilidade social e uma gama de conteúdos qualificados de importantes produtoras independentes do mercado televisivo. Além do entretenimento, a TVR presta serviço à comunidade se envolvendo nos principais fatos e acontecimentos com a participação da população, governantes e formadores de opinião, a fim de destacar as peculiaridades de cada cidade que compõe a área de cobertura da emissora. A interatividade, o dinamismo e a tecnologia de captação HDTV inauguram um novo conceito em TV regional, colocando-a entre os canais mais lembrados segundo a última pesquisa realizada pelo Ipeso. A disposição de inovar é uma das razões que explica o rápido crescimento da TVR. Produzida por uma geração capacitada que antecipa tendências, reflete a pluralidade do mercado televisivo regional e mantém o público bem informado com responsabilidade e profissionalismo. A mesma diversidade de conteúdos para o telespectador, a TVR oferece aos anunciantes. Uma oportunidade eventual de comunicação possibilita soluções mais criativas com a flexibilidade de formatos comerciais que outros veículos não podem proporcionar, o que garante um modelo de comunicação diferenciada e envolvente. Essa é a TVR, o seu canal regional.